Eu acho que é um evento que marca o começo do ano no Brasil. Eu acho que é um evento que, de fato, une pessoas, une diversas formas de pensar diferentes e, sem dúvida, serve de inspiração para o resto do ano para a gente trabalhar com tecnologia aqui no Brasil. Eu acho que o fato de a gente juntar vários diários diferentes ajuda a abrir a mente de muitas pessoas. A gente aprende muita coisa aqui, a gente se relaciona com muita gente aqui. É um evento que, sem dúvida, só tem a engrandecer os participantes. Existe um, vamos dizer assim, um certo sex appeal com os dispositivos da Apple, que é inegável. Então, na verdade, não sei a maior plataforma de desenvolvimento de produção que existe, mas o marketing é muito bem feito e esse acaba traindo desenvolvedores para todo mundo. Eu acho que não vai dar diferença entre jogos móveis e jogos dispositivos de console ou PC, por exemplo. Vai sair do jogo, só que ele vai poder rodar em qualquer coisa, seja móvel ou não. Eu acredito que jogos, sem dúvida, é disparado, o aplicativo é mais vendido, mas qualquer coisa que traga informação na palma da mão é um mercado quente. Eu acho que jogos, sem dúvida, é um mercado quente.